Um verdadeiro arsenal e cerca de 140 mil euros foram apreendidos em Portugal pela Polícia Judiciária numa operação que levou à captura de um grupo criminoso que se dedicava a assaltar carrinhas de valores dos CTT. Três dos cinco detidos da PJ ficaram em prisão preventiva por cerca de 40 roubos, avaliados em um milhão de euros.